Por outro lado, os músicos profissionais temem pela perda de estar referido no mercado de trabalho e escutem o direito. A população, os moradores, e os também vizinhos do barulho, reclamam que já não podem doer o canicilamento. Como conciliar todos os interesses? Como chegar a um bom senso, a um ponto comum? Qual a posição para tão polêmico o problema? Para conversarmos sobre esse assunto, a polêmica de hoje traz o meu povo de Paulino, advogado, vereador pelo Partido Socialista Brasileiro e autor do projeto de lei polêmico que amplia o horário de funcionamento das casas noturnas com música. Também trouxemos o José Alfredo Carvalho, vereador pelo Partido Trabalhadores, sindicalista, contabilista e técnica informática. Convidamos também a senhora Adalto Conte, consultor econômico, professor de universidade. E um músico profissional, o Doni, do Izef Aparecido Márcio, para juntos polêmizarmos a doação. Vereador, eu vou pedir para o senhor explicar se tem alguma objetividade. O que você está propondo na cena de vereador, está provocando a ida de Santos Muniz. Boa noite. Boa noite. Em primeiro lugar, eu queria agradecer ao convite que me foi feito, que aqui nós estamos presentes, e congratulado com a TVTAC por esse tipo de trabalho que está fazendo, trazendo aqui as mais diversas opiniões. Em relação à lei, eu quero dizer que a lei que existe hoje, que é uma lei de 1986, ela é de minha autoridade, e é uma lei que não vem sendo cumprida pela fiscalização geral da Prefeitura Municipal. Em relação a isso, nós fomos procurados por diversos músicos e alguns nomes de casa, e conjuntamente com outros vereadores, nós elaboramos um novo projeto de lei. Que muda muito pouco em relação à lei anterior. Ele apenas muda em relação ao horário de funcionamento. De imediato, esse projeto trouxe algumas consequências, como você já disse, algumas reclamações, mas trouxe também um abrandamento por parte da fiscalização, ou pelo menos fazendo com que ela cumpra a lei que está em vigor, o que ela não vinha fazendo, até que as coisas se decidam. A Câmara Municipal tem sido visitada por diversos segmentos, essa lei tem sido discutida, e naturalmente sofrerá imensas, parecerem, e esse projeto deverá, eu acredito, ser votado até o fim do ano. Obrigado, onde o senhor mora? Existe em casa de outubro, no São Mutual? Eu moro a uma quadra da Avenida 13 de Maio, existe em casa de outubro. Não incomoda o seu sono? Olha, a mim não incomoda. O que prevê... Você tem o sono pesado? Eu tenho o sono levo. O que prevê a questão do sonco, não é uma lei municipal, é uma lei federal, existe um número X desses 10 que pode ser tocado naquele volume. A proposta, você precisa me informar, tecnicamente, até quanto? Exatamente, eu não me lembro, tecnicamente eu não sei se o Alfredo foi chefe da fiscalização, deve saber. Só concluindo, aos vereadores não cabe disciplinar o número desses 10, o volume, porque isso se dá disciplinado em lei federal. A minha lei apenas faz com que a fiscalização cumpra a legislação federal e não cumpra a municipal como tinha falado. Vamos então até o Alfredo, conversar sobre isso. Boa noite. Boa noite, Cassone. Boa noite aos telespectadores. Quero dizer a você, Cassone, que estou aqui, a maior tranquilidade e consciência de um projeto que você ainda não teve a oportunidade de citar na sua fala anterior. E ele foi debatido anteriormente, mais precisamente, no ano de 93 inteirinho, e mais da metade de 94, com o segmento envolvido nessa questão. Ou seja, eu era diretor da fiscalização, me permite fazer um reflexo aqui nesse problema? Interessante. Aliás, nenhum vereador, salvo o melhor juízo, passou pelo cargo de diretor da fiscalização geral. Então, ninguém mais conhece do que eu, pode conhecer igual. Mas mais você não conhece o problema da noite, porque eu vivi isso durante dois anos. Em tempos, em tempos, eu assumia um pedido em substituição aos vereadores que acompanham a bancada da França. E ali eu pude perceber e conhecer, inclusive, quais eram os problemas pertinentes à questão do funcionamento das casas no túnel e com relação à garantia da lei de ciência. E realmente, existia essa lei de 86, o vereador Leopoldo Paulino, era uma lei mais restritiva... Não é a lei do Leopoldo, desculpa. A lei do Leopoldo era uma lei que normatizava o funcionamento das músicas vivas. Existe uma lei de 67. Qual é a boa medida dessas leis? 67. Ela é mais restritiva do que a legislação estadual e a legislação federal. A legislação federal, ela permite até 60 deciméis no período noturno. Até que horário? Após as 22 horas, até as 4 horas. A lei estadual, 55. E a lei municipal, 45. Isso é visível regularmente ou não? A conda-lhe reclama. Não, a questão é a seguinte. Se você analisar um aspecto da legislação, pode ser tanto federal, estadual e municipal. Mas a que for mais restritiva é a que deve ser aplicada. Por isso, o Ribeirão Preto se aplicava a 45 deciméis. Ocorre o seguinte. Quando assumimos a fiscalização, ela tinha uma estrutura altamente precária. O governador Leopoldo assumia disso. 16 ou 15 fiscais, uma parte da cidade toda. Uma perua velha, sem condições de hoje. Uma parte sem condições de trabalhar nesse departamento. Infelizmente, estavam alocados. Ou seja, não tinha um grau de instituição suficiente para exercer esse importante trabalho. Outra parte. Envolvido em processo de corrupção. E foi nessa administração que teve a iniciativa e a coragem de fazer o afastamento desses funcionários. E alguns abnegados. Você fala em corrupção. Qual que é tipo de corrupção? Corrupção mesmo. A fiscalização geral, ela trabalha numa série de trabalhos que diz respeito às posturas municipais. Então, não é só a questão da lei do silêncio. Ou seja, visitava um determinado restaurante ali. Isso aí tem sido por muitas pessoas fiscais que jantavam naquele restaurante. problemas de publicidade, fiscais que viajavam. Enfim, isso foi um processo que logo no início nós tínhamos o compromisso de moralizar a administração pública e fizemos isso. E foi público para as pessoas. O que você disse? Ocorre o seguinte. Ela falava, essa lei, ela diz ainda, que é permitido o som sem acústico até as 22 horas. Ora, no meu modo de entender, isso é arcaico e já ultrapassado. É impossível ter um local em Ribeirão Preto onde possa existir um estabelecimento noturno sem condições de proteção acústica que funcione até as 22 horas. No meu entendimento. De outra forma, somente com proteção acústica. Perfeito. Adolto, o que acha disso? Olha, eu acredito, eu não acho, eu acredito, que o que está ocorrendo na realidade é uma verdadeira injeção de valores. O que nós estamos percebendo aqui é que se perdeu totalmente a noção de a psicologia em Ribeirão Preto. Aliás, estamos só assim, parece que no Brasil inteiro, no mundo inteiro. E nós estamos lutando e dando tudo de resposta no sentido de reaver com os valores todos. E eu não sei se a nossa luta terá sucesso, mas é o nosso objetivo final. Enfim, que sempre serve a vigor, a lei maior federal, e fim de passo, fim de conversa, o resto da demagogia, cretinice, babarata, não vale nada. E nós temos lutado por esse processo. O que você vai fazendo nesse sentido que vocês estão fazendo nesse sentido? Operando com o nosso grupo de trabalho. Nós temos uma plateia aqui, bastante iniciativa. E já vivimos os setores, cada um naturalmente e presenciado, numa área investida, para resolver algum tipo de problema. E a minha área, eu acredito, que cada mais que existe é o campo econômico financeiro, um que possa dizer respeito, estruturamento... Mas há uma organização que já está estruturadinha, graças a Deus. Conta com todo o setor de sociedade, os movimentos prejudicados, né? Mais assim, diretamente, em primeira instância. Isso, nós estamos fazendo uma primeira rodada, eu quero ouvir a palavra do músico Doni, onde você está gostando muito do projeto do Paulinho, né? Claro. Por quê? É, começa-se muito músico desempregado. Porque uma casa que funciona até as 10 horas, não tem música. Você seria um múltiplo prejudicado, tá? Já estamos sendo prejudicado de uma casa que funciona até as 10 horas, não é impossível. É impossível, não é que é um profissional, que tem família. Aliás, não é só o profissional da música. Música, cozinha, garçom, segurança, até os olhadores de carro, com tudo. Tem todo um pessoal trabalhando a sair disso. E como o Adalto mesmo diz, o mundo precisa... É históricaico, eu falei que o mundo tem um monte de coisas que está sendo ultrapassada e que a gente não pode entender. Diga bem, eu sou músico profissional em Ribeirão há 14 anos. Há 14 anos eu estou na luta. Mantei minha família através da música, assim como um monte de pessoas. que não tem condição. Assim como ele disse, que a demagogia é cretinice. E o cretinice também é tocar na casa desse pessoal que me contrata. Na festa, na casa dele, vai até 4, 5 horas da manhã. O bar não pode. É impossível, nós temos que trabalhar. Não é só o lado dele. Não digo que a gente... Ele tem que dormir, eu tenho que trabalhar. Tem que ter um consenso. Eu acho que é isso. O que é isso? É, perfeitamente. Eu gostaria de reforçar o que disse o que disse. Na verdade, nem com o cretinice, que eu não sou dado nenhuma das duas coisas. Eu não sei se quem falou é. Pessoalmente, eu não sou. Nunca fiz demagogia, não sou demagogia. Eu falo a realidade, nem sempre ela agrada as pessoas. Cretino aqui nessa mesa, eu também não estou vendo ninguém. Então, eu não aprendi. Bom, eu gostaria de deixar isso claro, porque, na verdade, não é assim que eu costumo investir as pessoas quando elas merecem o respeito e quando elas se dão o respeito também. Não é, pessoal. É um movimento que se está assistindo. Então, eu queria deixar isso claro. Quero dizer em relação à lei. A colocação dele não vira. Não vira. Eu não vira. Não vira. Porque, assim como eu entendi, alguns telespectadores poderiam haver entendido. E eu quero dizer o seguinte. Em relação ao problema da lei, que é exatamente o dono já que se entendia o autusto. não move o espírito da cama e fazer uma lei de não ouvir ninguém pelo contrário. Nós estamos sempre fazendo, nós com os moradores, ouvindo os moradores. E eu acredito que desse projeto vai sair um consenso. É um projeto assinado por 20, vereadores dos 21, mas nada para nós está elaborado, feito, pronto e acabado. Então, nós estamos abertos a conversar. Seu apenas... Bom, não tem a dúvida. Estamos abertos a conversar. Algumas pessoas, incluindo, que estão aqui já participaram e reuniamos conosco. Vamos conversar. Eu apenas, assim, não aceito conversar com a pessoa que chega e fala não, precisamos fechar, acabar com tudo. Aí, não dá para conversar. Mas desde que haja a possibilidade de se conversar, de fazer uma negociação política, é claro. Afinal, eu entendo aqui. Essa é a função da Câmara Municipal. Paulo Leandro, para a gente poder continuar com as conversas, eu vou pedir nossos comerciais e voltamos já já com o Polenca no segundo bloco. Neste sábado, uma da tarde, aqui na TV Tati, terceira-feira sucro-alcooleira de Sertãozinho. Sábado, uma da tarde, TV Tati, a primeira em programação regional. Terceira-feira sucro-alcooleira, oferecimento, Cermete, cuidando da saúde de Sertãozinho e região. Cestare, industrial e comercial, 90 anos de desenvolvimento e tecnologia. E TF Delamano Materiais Elétricos, distribuidor de grandes marcas no mercado nacional. Ribeirão Esportes, oferecimento, Ótica Riviera. A Federação do Sindicato dos Atletas Profissionais elegeu a sua primeira diretoria e o ex-grande craque, campeão do mundo de 70, Wilson Piazza, é o seu primeiro presidente. Já conversou com o Pelé e naturalmente está tentando valorizar um pouco mais a classe. E uma estatística chegou a estarrecer o mundo do futebol. Segundo Piazza, 75% dos jogadores brasileiros não ganham mais que dois salários mínimos. E boa parte está desempregada por falta de calendário. Vai ter muito trabalho, Piazza. Se é assim que você anda enxergando ultimamente, abra os olhos para as vantagens especiais da Ótica Riviera. Com os óculos de grau ou de sol da Ótica Riviera, tudo fica mais bonito, inclusive você. Óculos de focal, multipocais, de sol, de todas as boas marcas, para todos. E o plano de pagamento é você quem faz. Ótica Riviera, tradição e eficiência sempre perto de você. Três lojas em Ribeirão, Sertãozinho e Bebedouro. Pone 016-625-4141 Ribeirão Esportes Oferecimento Ótica Riviera Polêmica de hoje é o caso de sua opinião. Contém que eu estava falando sobre a questão estrutural da fiscalização. Então, ela não tinha condição de trabalhar, de fiscalizar, todas as casas noturnas, nem de fazer cumprir a legislação. Então, realmente, estava instalada uma legislação inaplicada. Os vizinhos não tinham a quem se apegar, não tinha um parâmetro para recorrer e tampouco os proprietários não tinham condições de fazer cumprir a legislação, até porque, no meu modo de entender, ela é uma legislação arcaica. O que fizemos? Reunindo todos os segmentos envolvidos. Curadorismo ambiente, Prefeitura, Alcâmara, representantes de vizinhos, representantes dos municípios e dos proprietários. Foi mais de um ano de discussão e isso foi, inclusive, noticiado pela imprensa. Então, as pessoas que estão, inclusive, vivenciando isso, já me consultaram. Olha, porque, novamente, essa polêmica, já não tinha solucionado, já não tinha um projeto, inclusive, da minha autoria, que, momentaneamente, visava conciliar o problema, contemporizar os dois lados, para que essa questão tivesse um parâmetro para que nós pudéssemos, por um período, de médio prazo, tentar instalar na cidade uma legislação que pudesse garantir o trabalho, o emprego dos outros municípios, garantir a sobrevivência desses proprietários e o sossego para os vizinhos. Por isso, nós propusemos na Câmara Municipal, no ano passado, uma legislação que fosse até a meia-noite de domingo à quinta-feira e de sexto e sábado de dez feriados até as duas horas. Isso foi, inclusive, reivindicado pelos representantes dessas comissões, junto ao prefeito municipal, que solicitou a sanção e a aplicação dessa lei. Era isso que estava de Igor Ano, o gerador do acordo do Paulino, que tem um acompanhamento mais de perto sobre essa problemática. Congresso!